O Corpo Fala Ai, ai, como é bom brincar aqui no parque É sim, Mônica A minha orelha tá pegando Fogo Qual orelha, amiga? A direita ou a esquerda? A direita Ah, ainda bem Ué, ainda bem por que, amiga? A minha orelha tá pegando fogo Ué, Mônica Todo mundo conhece a lei das orelhas quentes Quando a orelha direita Está pegando fogo É porque tem alguém falando bem de você Sério? Tem alguém falando bem de mim E, Magali, eu posso escutar o que essa pessoa tá falando de mim? Eu posso? Ah, claro que não, né, Mônica Isso não dá pra escutar Ai, que legal Ai, que legal, Magali Agora eu tô falando super bem de mim Por que, Mônica? Porque agora é minha orelha esquerda que tá queimando Como assim, Magali? Você disse que a orelha quente é quando alguém tá falando bem da gente É, mas a esquerda não Ah, Magali Me explica direito Seguinte A orelha esquerda é o contrário É quando tem alguém falando mal de você Hum, o quê? Quer dizer que tem alguém por aí falando mal de mim? Hum, eu não acredito Só pode ser o Cebolinha Ai, ele deve tá preparando alguma coisa Olha, olha ele ali Olha ele ali Ai, como é bom brincar com meus bonecos Eu adoro brincar Falando mal, é? Ai, eu vou te ensinar a não falar mais de mim pelas costas, Cebolinha Mas, mas eu não fiz nada, Mônica Ai, foi você sim Porque a minha orelha ainda tá pegando fogo Mônica Não pode ser o Cebolinha Afinal, você mesma falou que a sua orelha ainda está quente Ou seja, tem alguém por aí falando mal de você É mesmo, Magali Você briga comigo até por isso? Que coisa chata Eu vou falar para os meus advogados Ai, 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 Magali O que eu faço para descobrir quem está falando mal de mim? É fácil, amiga É só você morder o seu dedo mendinho da mão esquerda E quem estiver falando mal de você Vai morder a língua Sério? Foi a minha tia que ensinou Eu estou me sentindo o próprio Harry Potter É um, é dois, é três e... O que foi, Maria Clara? Eu mordei a minha língua, JP Maria Clara e JP falando mal de mim Mas eles não fazem nem parte dessa história Viu só, Magali? Viu só? Você tinha razão Nossa Bem que a minha tia disse que o corpo fala Mas você tem que aprender a ouvir, Mônica Eu já ouvi falar que tem gente que fala pelos cotovelos A minha tia disse que o corpo fala quando algo vai acontecer ou está acontecendo Ela chama isso de superstição Sério? Eu acredito muito nisso, viu, Mônica? Quer ver uma coisa? Tenta sentir se você ouve alguma coisa do seu corpo Tá bom, tá bom É... Oi Ei Corpinho Tem alguém aí? Quer dizer, tem alguma coisa aí? Oi Ei Tem alguém aí? Corpinho Corpinho Ei, Magali Eu estou sentindo um formigamento no meu pé Formigamento? Xiii Eu acho que já já vai esfriar por aqui Esfriar? Mas está maior calor, Magali Espera só pra ver Ai, que frio Como é que pode ficar assim tão de repente? Vem, Magali O corpo fala, Mônica Ai, agora caiu uma coisa no meu olho, Magali Eu acho que eu fiquei vesga Vesga Vesga? Isso quer dizer que vai chover Como é que ela sabe de tudo isso? Ai, meu nariz está coçando Eu acho Eu acho que eu vou espirrar Atchim Nariz coçando Coceira no nariz Quer dizer que já já o sol vai aparecer Uau Nunca imaginei que o meu nariz fizesse previsão no tempo Pois é E agora? Qual será o próximo sinal? Iupi Ai Ai, minhas costas, Magali Ai O que será que deve ser agora, Magali? Bom, Mônica Pelo que minha tia falou algumas vezes Isso daí deve ser uma miniatura de leão cantando pintinho amarelo Ah, não, Magali Não tem como isso acontecer Isso é impossível Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer peixinhos Com seus peixinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz pibar Mas tem muito Medo do gaviar Ai Agora minha mão esquerda está coçando O que será isso, hein, Magali? Um mão esquerda? Ai, isso é muito bom, Mônica Sabe o que quer dizer isso? Eu tenho até medo de perguntar Quando a mão esquerda coça Quer dizer Dinheiro Sério? Dinheiro? Oi, Magali Oi, Mônica 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 Sabe aquele dinheiro que eu estava te devendo? Pronto Tá aqui, tá? Eu não te devo mais nada Tchau Tchau, Cascão Obrigada Ih, Magali Magali O meu olho está tremendo Ih, Mônica Isso daí é raiva Raiva? Ai, olha aqui, Magali Eu não acredito nisso O dinheiro que o Cascão me deu É de mentirinha Quer saber de uma coisa? Pra mim já deu Eu não quero mais saber de sinais do corpo Eu, eu não Eu Mas que som estranho Você está escutando? Parece o som de um ronco Sabe o que é, Mônica? Quando a minha barriguinha está roncando É sinal de que eu estou com fome Ih, esse olho é tremendo Essa boca é torta E esses dentes rangendo Ai, fui, Mônica Ai, que dia maravilhoso Eu adoro estar no parquinho Será que a Magali quer brincar comigo? Vou perguntar Magali Magali Oi, Mônica O que é que você está fazendo arrumando o salão? Sabe o que é, Mônica? Quando eu cheguei não tinha ninguém E isso aqui estava tudo sujo Eu recebi, ó Um zap zap da mamãe Olha Hum Limpar o chão Guardar todos os brinquedos Limpar portas de janelas Limpar a lareira Hum Que estranho Pois é, Mônica Eu nem sabia que a gente tinha uma lareira Magali Mas não está estranho A sua mãe deixar você fazer tudo isso sozinha? Então você vai me ajudar, Môniquinha Eu, Magali Eu acho melhor você chamar uma faxineira Alguém falou em faxineira? Oi, sim Você conhece alguma? Eu sou a faxineira Aliás Eu sou a melhor aqui do bairro E eu estou vendo que vocês estão precisando da minha ajuda Para arrumar essa bagunça toda Uau Que legal Magali Como que você vai fazer para pagar ela? Ah, ah Não, Nalina Não Não precisa se preocupar com isso Eu faço qualquer coisa para alegrar as crianças Nossa, como eu tenho sorte de ter encontrado uma faxineira Sei não, viu Magali Isso está muito estranho Que estranho o que, Mônica? Só porque apareceu uma pessoa do nada E veio arrumar tudo para mim e ir de graça É verdade, Mônica Eu nem pensei nisso Oh, Magali Espera por mim Essa história realmente estava estranha, Mônica Como que eu ia sair e não ia levar o meu lanchinho? Ah, não, Magali Não, ela disse o que eu estava falando Eu estava falando Era daquela senhora Ela nem parece uma faxineira de verdade Nada a ver, Mônica Eu aposto que ela vai deixar tudo aqui arrumadinho e bem limpinho Ei, não era para ter chegado agora Ah, desculpa É porque eu estava precisando fazer um lanchinho Ah, você quer um lanchinho? Pois eu vou preparar um lanchinho bem gostoso Ah, por acaso você tem um caldeirão por aí? Caldeirão? É, um assim ó, mais ou menos do seu tamanho Ah, peraí, eu acho que deve ter um lá na cozinha Só um momentinho Será que você quiser? Magali, Magali, a gente tem que sair daqui urgente Calma, Mônica Ela ainda vai fazer um lanchinho para mim Será que você quiser? O Magali tem alguma coisa errada com essa senhora Que nada, Mônica Eu achei ela tão calminha Calminha nada, Magali Salve o que aquela senhora é Uma bruxa Oh, não Mônica, o que houve com você? Oh, não É melhor ela ficar paradinha aí Sem falar nada, não é? Olha aqui É, o que está acontecendo? Sabe o que é, Magali? Eu enganei a sua mão para ela sair daqui E eu baguncei tudo isso aqui E eu te enviei o zap zap Então você me enganou, sua bruxa? Sim, enganei E eu sabia que você ia pedir a minha ajuda Bem que a Mônica falou Agora deixe de brincadeira e trate de soltar a minha amiga Não Eu não preciso dela para a minha porção mágica E que porção é essa? É uma porção com alguns ingredientes que eu coloco E o principal é a menina mais gulosa do mundo Você, Magali E depois que eu tomar essa porção Eu vou me transformar na mulher mais linda do mundo Linda Eu acho isso aí bem difícil, viu, dona bruxa? Eu ouvi isso! Eu ouvi isso! Ei, onde estou? Você está em uma caixa E daí você vai direto para a panela Me tirando daqui agora! De jeito nenhum! Fique aí paradinha que eu já volto! A minha mãe está me procurando Mas eu vou me esconder dela Aonde? Oi, Mônica! Onde que eu vou me esconder da minha mãe? Ah, eu vou me esconder nessa caixa E deixa embaixo Ué! O que você está fazendo aqui? Cheguei! Xiii! Ai, ai, ai! A mamãe! A mamãe me achou! Não! Não é a sua mamãe não! É a bruxa! Ela quer pegar a gente Colocar dentro de uma panela E fazer uma porção mágica! Ah, não! Não acredito! Deixa eu ver o que está faltando Asinha de mocego, ok! Perninha de barata também, ok! Barba de cacavel com dor de barriga, ok! Isso aqui vai ficar uma delícia! Sabe o que está faltando? Você, Magali! Eu não quero ir para a panela! Colocar você na panela? Claro que não! Eu só quero um pedacinho da sua unha do pé! Ah, eu tive uma ideia! Coloca o seu pé para fora, coloca! O meu pé? Isso, coloca para fora! Ai, tá bom! Ai, ai! Vamos! Me deu o seu pézinho, Magali! Hum! Que cheiro! E ele é? Onde? Ih, 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 ih! Isso faz coisa que ele é, Magali! Ih, ih, ih! Ih, ih, ih! Consegui! De agora em diante, ninguém nunca mais irá me chamar de bruxa feia! Beleza infinita, aí vou eu! O que houve? O que aconteceu comigo? Eu me transformei num macaco! Socorro! Socorro! Você usou o pedaço da unha do meu primo! O garoto menos comilão do mundo! O garoto menos comilão do mundo! O garoto menos comilão do mundo! Não é a Mônica? O garoto menos comilão do mundo! Prontinho! O que? O que que é isso? Ué, você não tá vendo? É uma corda! Eu quero ver agora você fugir de mim! Ué, fugir? Fugir como? O que que você tá fazendo? Ah, estou prevenindo! Caso você venha aprontar alguma coisa comigo! Como por exemplo, dar um nó na orelha do meu bichinho! E sem contar que você pode acabar se tornando o dono da lua! Ou quer dizer, da rua! É? E por que que eu tô amalado, Mônica, de piso? Adivinha, menino Cebolinha Pepeu! Porque assim eu vou ficar de olho em você! E se você fizer alguma besteira comigo, aí você não vai escapar de mim! Eu aprendi isso com a minha vozinha! A melhor maneira de resolver os problemas é mantê-lo por perto! Problemas? Eu? Pois os seus problemas ficaram ainda piores! Eu é que não vou ficar aqui amalado com uma gonducha sem noção! Como é que é? Desculpa, Mônica! Pepita, já não tá mais aqui quem falou! Você esqueceu que está amarrado comigo? Esqueceu? Eu prefiro manter sempre as intrigas por perto! Assim dá pra me ficar de olho! Vamos! Quer dizer que eu vou ter que ficar junto com você! Mas é claro! Vem! Amanhã é o grande dia! O último dia do campeonato! E eu estou na final, hein! É o campeonato de ginástica! E eu preciso treinar muito! Ué! E você vai treinar e eu vou ficar aqui olhando você? Claro que sim! Viu só como você faz a ginástica muito bem! Chegou a hora de eu jogar o meu futebol! Estou de olho em você! Ué! Ai, nossa! Que coisa mais chata! Você fica rodando aí, batendo bola! Que coisa sem criatividade! Olha só! Você me derrubou! Vamos! Eu tenho um compromisso muito importante e eu não posso atrasar! Ei, Mônica Pepita! Pra onde você pensa que está me levando? Ai! É porque agora é o chá com as minhas bonecas! E eu não posso atrasar! Pronto! Chegamos! Ei, peraí! Você não está querendo dizer que eu vou brincar de boneca e de casinha com você? Não está aqui isso, bobinho! Você vai ficar aqui! Olha, estou de olho em você! Não é pra sair, tá bom? Hum! Ai, amigas! Tudo bem? Desculpe pelo atraso! Sempre atrasada, né, Mônica? Assim, você perde metade das fofocas! É que eu tive que cuidar de umas coisinhas! Vem cá, menina! Conta logo de uma vez essa novidade que você ficou de falar pra gente! Novidade? Que novidade? Ué! Você que disse que tinha umas fofoquinhas pra contar pra gente! Que fofoca eu fiquei de contar! Aquela que você disse que estava gostando do Cebolinha Pepeu! Nossa, amiga! Você precisa ver o que a Mônica Pepeu escreve no seu diário sobre o Cebolinha! Não é verdade, Mônica Pepeu! Ô, meninas! É, o chá hoje estava uma delícia! É, agora eu lembrei que eu preciso sair mais cedo, tá bom? Beijo! Tchau! Ô! Pela aí, Mônica Pepeu! Mônica Pepeu, quer dizer que você está gamadinha em mim? Escuta aqui, Cebolinha Pepeu! Eu não quero mais ouvir um blá-blá-blá seu, tá bom? Ô, ô! Pera aí! Agora é a minha vez, tá? Agora eu vou voltar pro meu futebol! Quer saber de uma coisa, Cebolinha? Cansei! Desisto! Ué, Mônica Pepeu, desistiu de ficar malada em mim? Quer saber de uma coisa? Eu desisto! É melhor você ficar solto por aí do que grudado no meu pé! Sério, Mônica Pepeu, sendo assim... Que coisa solto por aí do que grudado no meu pé! Não tem um pé! É melhor você ficar solto por aí do que grudado no meu pé! E aí? É melhor você ficar solto por aí do que grudado no meu pé! E aí? Nossa Quem deixou essas coisas aqui no chão do parque? Olha gente É um livro de mágica Que legal Eu adoro mágica E essa varinha? Olha só como é linda Será que ela funciona mesmo? Eu vou testar Vamos lá Mas o que eu vou me transformar? Já sei gente Eu sou muito fã da turma da Mônica Então eu vou me transformar em alguns personagens Eu vou me transformar na Mônica Varia mágica Eu quero me transformar na Mônica Nossa olha só Estou demais Mônica Só a Mônica Só a Mônica Nada do ciência Eu adoro Então já que eu descobri que essa varinha mágica funciona mesmo Eu vou me transformar em outro personagem da turma da Mônica Eu vou me transformar na Magali Isso Na Magali Nossa Eu me transformei na Magali Nossa Até a minha barriga está parecendo a dela Estou com vontade de comer uma melancinha Que delícia Que delícia Agora eu vou me transformar em outro personagem da turma da Mônica Deixa eu ver quem é Já sei Um cebolinha Vamos lá Eu me transformei em um cebolinha Estou falando até Lato Lato Alô céu Blinquedo É muito legal Mas eu acho melhor voltar a falar normal Vou ser o Cascão Eu sou o Cascão Que cheiro é esse? Eu não quero mais ser o Cascão Eu acho que eu vou voltar a ser a Pepita Agora sim eu vou ter a ser Pepita Ufa Que legal isso Ai que bom que você achou A minha varinha mágica E o meu livro mágico Essa varinha mágica é sua? Sim E o livro mágico também Ah Quer dizer que você é um mágico? Sim Peraí Você não está parecendo assim um mágico? Cadê a sua roupa? Xii É verdade Só um minuto Ai meu Deus eu fiz a mágica errada Segura sim Uau Que legal Você agora é um mágico? E também um palhaço? Sim Eu sou mágico E o palhaço Pipoquinha Ai que legal Pra ter Pipoquinha Pipoquinha É o seguinte Eu adoro mágica E eu tenho certeza que o pessoal de casa também adora mágica Será que você poderia fazer algumas pra gente? Sim É claro que sim Então ótimo Vamos para o palco Tipo 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 Ah! Ah! Uh-oh! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL